Daniela é de São Paulo e mora em Goiânia há um ano. Essa é a primeira vez que ela doou sangue, diz que sempre quis ser voluntária. Eu acho uma questão muito nobre. Eu acho que é importante toda pessoa doar sangue também, porque sangue é vida. Ana Paula já doa sangue há sete anos e sabe que a atitude dela pode salvar muitas vidas. Assim que eu enterei 50 quilos, eu comecei a doar e nunca mais parei. É gratificante. Demais. Mas, infelizmente, nem todos têm a mesma boa vontade da Daniela e da Ana Paula. O Hemocentro de Goiânia está passando por dias difíceis. Dos seis freezers que armazenam sangue, apenas um está completamente abastecido. Os outros estão praticamente vazios. Hoje, só tem 100 bolsas no estoque, o que não é suficiente. O ideal é que todas essas poltronas, que agora estão vazias, estivessem ocupadas e que houvesse, do lado de fora, filas esperando para fazerem doações. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Poucas pessoas acabam se prontificando, se colocando à disposição para fazer, para ter esse gesto, esse ato de solidariedade. Essa já é a segunda vez que você doa. Sim. É a segunda vez. O que representa para você? É importante, é um ato de generosidade e a gente espera sempre que seja recíproco, o que eu estou doando e eu quero receber também. Do lado de fora, as cadeiras da recepção também estão vazias. Denise explica que, nessa época do ano, as pessoas quase não aparecem para fazer doação. Diminui bastante os doadores de sangue. E, infelizmente, tem coincidido com uma demanda aumentada dos hospitais. Em dias normais, o Hemocentro recebe cerca de 100 doadores de sangue, o que ainda não é o bastante. O ideal seriam 200 doadores por dia. Hoje, por exemplo, apenas 50 pessoas apareceram para doar, o que é ainda mais preocupante com a chegada das festas de carnaval. As pessoas viajam, o número de acidentes também aumenta e nós precisamos abastecer os nossos estoques para estarmos preparados para esse período. Para doar sangue, a pessoa tem que observar alguns critérios. Os doadores podem ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que as pessoas de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais. E a primeira doação precisa ocorrer até 60 anos de idade. Quem já fez uma doação pela primeira vez pode continuar doando até 69 anos. O Hemocentro está aberto para receber doadores de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 18h. Quem doa sangue tem vários benefícios, como exames gratuitos e um dia de folga no trabalho.